Olá, nós aqui para ver, a Filipe Top Galáxia apresentando para dizer a vocês que eu vou fazer o lançamento em março, mês 3, desse ano, 2020, no caderninho de moldes. Teremos vários moldes no caderninho para você adquirir os meus moldes e fazerem essas maravilhas que eu faço e vocês tanto gostam. Você que gosta de botar a mão na massa Você que gosta de costurar Dar costura criativa Estou lançando a partir de março Mas quero a sua ajuda É, eu quero a sua ajuda Coloque aí embaixo pelo menos 5 moldes Que você gostaria que tivesse nesse caderninho 5 moldes, ó Pelo menos, tá bom? Porque aí eu vou fazer de acordo com a necessidade que eu vim de vocês aí embaixo Não vou, não vou, gente Para, eu não vou, eu não vou deixar de vender o molde a pulso não Fica triste não Vou continuar vendendo lá no meu Face Aquele em pó de elástico Vou continuar vendendo moldezinha a pulso do gatinho Do peixinho, do coração, da corugia Vou continuar vendendo Tá lá o preço direitinho, junto com o frete Pra vocês adquirirem como vocês iam se contasse comigo Tá bom? Então, olha só Não deixe de compartilhar esse vídeo Não deixe de se inscrever Não deixe de dar like Não deixe de tocar no sininho Para ativar as notificações É, e você ficar sabendo Tudo o que eu posto Por isso, eu vou ficando por aqui Um beijo lindo e maravilhoso No coração De todos vocês Aí Fui! 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 Tchau.